Mas vocês podem ir propondo aí as aberturas, entendeu? O Xeridã tá perguntando qual a dica pra quem quer começar a jogar stream. Primeiro, escolha o jogo que tu gosta. Como o Xeridã gosta de xadrez, eu já sei, vai streamar xadrez. Mas isso vale, claro, né? Se alguém quer streamar, sei lá, outros jogos, tem que escolher alguma coisa que você goste. Isso é meio óbvio, né? Calma, deixa eu só pensar aqui o que eu tenho que jogar aqui. Essa linha, ela é meio... Ô, linhazinha marota. A dica pra streamar. Primeiro, eu vou falar pela minha curta experiência, viu? Não é uma super experiência não, mas pode servir pra alguma coisa. Você tem que, primeiro, dominar bem as ferramentas de streaming, por exemplo, o OBS. Entender bem como é que você vai trabalhar a Twitch, quais são as políticas, a Twitch, esse tipo de coisa, né? Caramba, o cara, o que ele tá querendo fazer aqui? Assim, dominar bem o OBS, aprender a mexer, fazer algum teste, entendeu? E... De preferência também, tem um canal no YouTube pra você poder subir os vídeos depois, caso você ache importante, né? No longo prazo. Que também você pode combinar, né? Os vídeos que você faz na Twitch, igual eu mesmo faço, né? O cara aqui tá jogando esquisito, velho. Peraí, que negócio tá estranho aqui. É... O que mais? Você vai ter que tentar, de preferência, ter um horário, se você quer fazer com frequência, ter um horário padrão, né? Por exemplo, igual eu, eu tenho feito, né? E vou tentar fazer, sempre de uma... É... De uma às quatro, todo dia, entendeu? Quer dizer que eu vou fazer pra sempre? Espero que sim, mas... A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É... Então, ter um horário fixo é algo bem-vindo, entendeu? Aqui eu tô jogando tudo errado aqui. Não sei, viu? O cara me jogou uma abertura bizarra aqui, o Mestre Fri da Rússia. Então, dominar o OBS, combinar bem com a questão do YouTube, saber, de preferência, também, editar vídeos, esse tipo de coisa. Isso aí também vai te ajudar na parte do YouTube, principalmente, né? E... Isso, fixar um horário legal aí, que seja bom pra você, né? Claro, que não atrapalhe seus demais compromissos, é óbvio. E é isso, se eu respondi pelo menos uma parte das dúvidas, né? Tentar fazer parcerias, né? Chamar, criar temas interessantes nas lives, convidar alguém. Por exemplo, Xeridan poderia convidar pessoas polêmicas, né? Você conhece alguém polêmico, Xeridan? Eu não conheço ninguém polêmico. Você conhece alguém que poderia participar da live de vez em quando? Ai, o que que esse cara tá fazendo aqui? Tá tomando o meu milharal, rapaz. O que que tá rolando aqui? Eu não tô entendendo, é nada. Tá esquisitíssimo essa posição. Os dois reis expostos. Uma bagunça aí. Eu acho que o cara tá ferrado agora, mas... Respondi, Xeridan? Depois de qualquer coisa, você manda no privado aí. Eu posso esclarecer algumas outras. Bem, assim, eu não sou o cara mais experiente, né? Ainda, né? Tipo, tem pouco tempo aqui, mas eu acho que alguma coisa já dá pra acrescentar, entendeu? Dessa minha breve experiência, né? Na Twitch. Mas eu acho que também é bem importante essa questão de começar e não parar. Ai! Pera aqui, Xeridan. Tô entregando a minha merenda toda aqui. Aí, entreguei a merenda. Rapaz, o cara... Ufa, ainda bem que tem esse aqui. Bem, tá caindo o meu bispo, tá caindo... Cara, esse cara aí é bem chato, hein? Meassou mate ali embaixo? O cara tá jogando estranho. Cheque, pega o bispo. Enfim. O Justi falou aqui, falando em polêmicas, quanto que eu vou analisar as partidas do meu amigo lá, do Fredinho? Vamos ver no final de semana. Apesar de que, especificamente nesse final de semana, tem um punhado de coisa, né? Pra fazer. Tem a questão da Copa Stream. Chamar o Fredinho, né? Pra uma live aí. Analisar as partidas e ver lá o que que aconteceu, né? Vai, deixa eu só dar uma concentrada aqui. Contra esse MF aqui, que tá... Tá me estressando aqui, esse maluco. O cara me ganhou uma partida suspeita ali anteriormente. Tá jogando uns negócios estranhos aqui. Cara, eu vi essa variante esses dias aqui. Eu vi na aula, inclusive. O cara joga só o submundo das aberturas aqui, né? É B6 aqui, se não me falha a memória. Ah, e tá aí um cara que joga o submundo do crime aqui, né? Mestre feed da Rússia, né? Mestre feed da Rússia, né? Estranho esse cara, hein? Jogando umas coisas... bizarras, né? Rapaz, o xadrez desse cara aqui é bem esquisito, hein? Eu não sei se é um bom xadrez ou se é um mau xadrez. Eu sei que é um xadrez esquisito. Isso é fato. O cara joga só linha. Todas as variantes do repertório do cara são meio... meio porqueira, será? É isso? É da Rússia, né? Deveria jogar um bom xadrez, né? Mas por algum motivo, de vez em quando aparecem uns russos aí que jogam um xadrez alternativo, né? É quase que uma outra variável de xadrez, né? Tipo perde-ganha, essas coisas, né? Sei que é bem estranho isso aqui, que o cara... tudo que o cara tá fazendo aqui. Essa gruffage aí não conseguiu nada, né? Tá, ele tá só izanzando com essa dama. Tem que ter cuidado com o cavalo G5, mas isso é tranquilo. Eu vou fazer um teste aqui no cara, vai. Onde que ele vai com essa dama aí? Nossa, mas Rajado hoje... Meu Deus do céu, hein? Por quê? Ué, prendi a dama dele? Ô, Rajado! Me dá um pouquinho de paz só? Pelo amor de Deus, velho! Cachorro tá louco, velho! Não, não vem aqui fazer as pazes, não. Você tá enlouquecido, velho. Não é assim que funciona. Vem cá querer fazer as pazes. Não é assim, não, é? Tem jeito de jogar xadrez com esse cachorro doido, não? Aí ele vem fazer esse estardalhaço e depois vem cá querer fazer as pazes, como se nada tivesse acontecido. Tá achando o quê? Bagunça todo o coreto aí e vem cá, de boa, como se nada tivesse acontecendo. Esse cachorro, viu? É um cão. Este cachorro é um cão. É um cão querido, mas é um cão. Tentar jogar é 4 aqui, né? Torre d1. Então, Justi, vamos achar aí uma data boa aí pra gente analisar o caso do Gazel, né? Eu acho que eu vou ter que criar um quadro, né? Tipo aqueles quadros, como se fosse da Atena, né? Aquelas polêmicas, tipo, cheatou ou não cheatou? Eis a questão. Aí a gente analisa todas as partidas da vida do cara, né? E aí tira as conclusões. Tipo o Márcia... Eu não lembro o nome. Márcia Goldschmidt, um negócio assim, né? Caramba, o cara tá... Tá na loucura aqui, né? O cara aqui só sabe atacar, né? O cara é um atacadista, né? Caramba, caindo o peão em B7. C5... C5... C5 é o tomo em B7. Ah, vou tomar esse peão aí, vai. Deixa eu ver o que é mais aí. Cavalo aqui... Vou centralizar o cavalo aqui. Vai, vai ser aqui. Foi meio que na sorte aqui. Pajado hoje tá ensandecido. Moleno, você tem que almejar 2.800 pra chegar nos 2.700. É assim que o Cricor faz? Pode ser. Podemos tentar aí, então, mudar o meu setup mental, né? É, o meu recorde aqui no chess.com de partidas Blitz. É... Peraí que... Estou pendurando o meu milharal. O meu recorde aqui, acho que é 2.700. Não tenho certeza. Mano, o que que esse cara faz à vida? A profissão dele é incomodar? Cavalo toma, peão toma, troca as damas. Ele vai ter um peão lá na minha goela. Esse peão aqui pode ganhar a partida logo mais no Fantástico. Bloquear o bíceps e tentar ganhar esse peão, né? Seria lindo o torre A3, né? Que ele levava um duplo ali, né? Seria bem bonito. O cara aqui é daqueles assim, que ele só sabe arremessar as peças e ver no que é que dá, né? Tipo, xadrez um pouco, sei lá, inconsistente, não sei, meio blefe. Não sei dizer qual que é o que passa no xadrez desse cara, né? Xadrez estranho, estranho. Vamos tirar a dama pra cá. Vai, vou tirar a dama pra cá, que mantém uma pressão. Caramba, o cara segue arremessando geral aqui, né? Nossa senhora, acho que eu nunca joguei com um cara tão atacadiça quanto esse aqui. Cara chato, velho. Tu é chatão, meu irmão. Tu é chatão. Fica só arremessando as peças aí. Tenha dó, né? Fica incomodando a minha vida aí. Tenha mais respeito. Agora você quer me enrolar, né? Fica incomodando a minha vida aí. É enrolar aqui não, HPOV771. Tá mais é pra 171, né? O nick desse cara aí.